Eu confesso para vocês que o frio na barriga está enorme e é um prazer enorme estar aqui para apresentar vocês no Trader Summit aqui da Genial Investimentos. Eu tive o privilégio, a honra de trabalhar no início da minha carreira com o Alfredo Menezes. Antes de começar a live, o Alfredo, a gente conversou há dois minutos, ele já reclamou do meu cabelo, falou que se na época que ele trabalhava comigo com esse cabelo não entrava na mesa, também tive o prazer de conversar com o Duda, abordar um pouco. Eu acho que o grande desafio, a minha grande curiosidade é saber como é que essa transição, quando você está gerindo o dinheiro proprietário de um banco, das maiores tesourarias, e você passa a ter responsabilidade fiduciária de gerir dinheiro de terceiros. Isso para mim é um desafio enorme, queria conhecer como é que vocês viram essa transição, como é que vocês trabalham com risco, acho que o trading hoje, risco para mim é a coisa mais importante na gestão de recursos. Então, Alfredo, se quiser começar um pouco, falar como é que você vê essa transição. Bem, não tenho a dúvida que é muito diferente, você trabalhar com um family office ou numa tesouraria grande, você tem que reportar basicamente a seus pares, ou ao conselho do banco, e ficar claro qual a sua estratégia, qual a sua sociedade econômica, qual a área econômica. Então, você tem uma direção. Então, a volatilidade do resultado diário não é um negócio que incomoda. O banco, normalmente, o resultado incomoda quando é trimestral, no final do trimestre da volatilidade. Já nos fundos, o dinheiro de terceiro, você faz a carta mensal, mas eles não têm ideia da sua estratégia como muda do decorrer com as notícias e tal. Então, a volatilidade da cota acaba sendo um pouco, do resultado diário, acaba sendo bem mais importante do que é numa tesouraria. E a gente fez uma pesquisa aqui, tirando o fundo verde e os fundos mais tradicionais, todos os fundos novos que têm um draw alto, com uma queda de 3% da cota em um dia, a gente viu que tem bastante saque. Porque a maioria dos produtos hoje, diferente dos fundos mais antigos, o Alcano, o Verde, o pessoal que já está aí há muito tempo, não foi distribuído por assessores. O cara comprou porque ele viu a performance que o cara conhece e tal. Então, aquele investidor que ele foi por conta própria. Então, ele aceita muito mais volatilidade do que um fundo que é distribuído pelas plataformas ou por assessores. Então, acho que basicamente é isso. Deixo a palavra aí, Duda. Duda, você pode falar... Perdão. Você podia falar um pouco também, Duda, e também contar um pouco da história, do seu privilégio de ter nascido profissionalmente dentro do Banco Pactual, acho que um exemplo de banco de investimento no Brasil. Você teve o privilégio de começar a sua carreira do lado de André Jarkowski, do lado de Paulo Guedes. Como é que você vê isso e, depois, como é que foi a sua transição para a de gestão de recursos? Não é legal você ter lembrado. Não só a Elne, mas tem vários. É expatual também no Genial. Acho que também tive a honra de fundar a Brasil Plural, que deu origem à Genial. Então, também tem uma história aí dentro da Genial. Então, eu me orgulho bastante do trabalho que a gente também desenvolveu e do sucesso que vocês têm. Acho que o primeiro ponto que você falou, Adé, como é que foi trabalhar com Roberto Jacuzzi e Paulo Guedes, eu acho até que para as pessoas novas é importante colocar que não foi por acaso. Eu procurei o Pactual pelas pessoas. E eu me lembro que eu passei três processos de seleção, não tinha vaga e eu falei assim, olha, eu não quero saber quanto eu vou ganhar, porque eu fui ganhar um sexto que ganhava, menos que um salário mínimo hoje, eu tinha que viver com isso. porque eu falei que um dia eu ia virar sócio e eu ia entregar acima do mercado. Então, a primeira mensagem que eu falo para as pessoas novas, para os traders novos, é que o mais importante no início é o que você está aprendendo. E você está com pessoas excepcionais, está aprendendo. As pessoas, até hoje nos calls foram falados isso, hoje em dia os milênios, querem trabalhar half-time CEO, querem entrar já na empresa, é um cara excepcional, porque acha que vai conseguir tocar uma empresa, vai ser empreendedor e trabalhando pouco. Sucesso nunca é por acaso, não tem almoço grátis. Quem se destaca é uma pessoa muito criativa, mas normalmente você tem que trabalhar muito. E o virtuoso, não se sabe virtuoso. Então, quem trabalha, acha que é o mago do mercado, não sei. A gente persegue muita coisa durante muito tempo e acho que isso é o fundamental. Então, eu fui trabalhar lá. Eu também acho muito importante não queimar a etapa. Eu me lembro que eu, com dois anos no Pactual, comecei trabalhando no back-off e aí fui montar a área de risco. E aí foi um privilégio começar pela área de risco, porque, como você falou, sobre gestão de terceiros, é mais importante o risco do que o retorno. E o André me chamou para trabalhar para ser a parte de gestão internacional que estava começando lá nos anos 90. E eu neguei, ninguém negava para o André trabalhar com ele na época, porque ele era responsável por mais de 90% do lucro do branco. E eu não quis porque eu ia queimar a etapa. Primeiro eu queria me formar como analista, eu queria me tornar um mestre muito grande para ir para um desafio onde eu ia ter um ciclo de competência menor pelo conhecimento macro, pela proximidade das empresas do que lá fora. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu comecei como um profissional de soraria, mas eu também comecei tomando um risco muito baixo e aí é muito importante, porque na parte de gestão, eu sempre tive um perfil de gestão de clientes, porque, na verdade, eu sempre olhei o retorno ajustado ao risco, que é o que interessa. O Alfredo até comentou, quem tem muito drawdown, quem não tem o retorno ajustado ao risco, hoje em dia o profissionalismo também dos alocadores é muito grande, as plataformas também, como a Genial, indicam muito bem os fundos. Então, é importante você também fazer coisas diferentes, você ser não correlacionado para você não ser mais um no mercado. Hoje a competitividade é enorme. Os nossos padrões são internacionais, então acho que a gente fica super feliz com isso. Então, eu acho que está correto. O ponto que o Alfredo colocou, que é básico, é que quando você é da tesouraria, os sócios são especialistas, estão sentados ao seu lado e o risco é comutado. Então, o Alfredo sabe disso, tem sempre um sócio que não gosta tanto de você, o outro não gosta tanto de tomar o risco de mercado, mas você se sentou ali e se propõe a fazer aquilo e as pessoas, efetivamente, são sócios, mas melhor, elas são especialistas. Quando uma pessoa, por exemplo, chega pela Genial e aplica no fundo da Alcã, ela não está próxima, sentada do lado do assessor que recomendou ir e o assessor não está sentado do meu lado. Então, você está vendo como é que fica mais longe? Então, é sempre uma simetria. Quando você perde, a pessoa não gosta nem um pouco. Quando você ganha, parece que você fez a obrigação. Então, você sabe que é sempre um esforço. Então, aqui no Alcã, a gente sempre tem uma simetria para o lado positivo. Então, assim, por isso que tem stop loss, por isso que isso aumenta a posição vencedora, regras de trading, por isso que a gente não vende opções descobertas. O que é isso? É você apostar em algo improvável, que até a integral desse ganho seja positivo, mas se acontece, gera descontinuidade para baixo. Por isso que a liquidez é muito importante. Hoje, a gente sai de qualquer posição em dois, três dias no máximo, apesar de ter mais de 15 bilhões de reais sobre gestão e 100 clientes. Então, você vai fazendo, a gente tem regra de volatilidade. Se o mercado entra numa crise, a volatilidade aumenta, a gente ajusta a posição. Então, você tem uma série de regras, porque isso é um jogo muito focado para risco. Agora, mesmo no fundo aberto, o seu longo prazo tem que ser uma sucessão de curto prazo, porque você tem cota todo dia, tem cliente entrando todo dia. E o horizonte de investimento dos seus clientes são diferentes. Então, você tem que agradar o cara que investe no seu fundo para um mês e o cara que está investindo para 10 anos. Então, você tem que fazer os 10 anos sem a sucessão de meses positivos. Perfeito. Quer falar ou para o outro? Deixa eu só aproveitar. Como a maioria do seu público, eu acho que são traders, são pessoal que opera e tal, eu quero aproveitar o comentário que o Luda fez sobre liquidez. Eu me lembro, eu trabalhei em tesouraria pequena, trabalhei em tesouraria grande, trabalhei em family office e fundo pequeno hoje. Se Deus quiser, por pouco tempo. Mas é. O que eu acho que é muito importante, todo mundo fala em VAR, cenário de estresse, stop loss, tem que ter mesmo. Mas, para o pessoal pequeno, e eu sempre me preocupei nisso, tanto no BCN, tanto no family office, tanto aqui no fundo, é você estar preparado, num efeito de cauda, você não ser obrigado a estopar a posição por liquidez. Então, a sua posição, imagina que caiu um avião com o presidente. Você tem que ser... O estope, quando são posições que degradam aos poucos, tem que estopar, não tenho dúvida nenhuma. Mas, pô, você dormiu com uma posição, caiu um avião, você vai estopar a qualquer preço? Acho que aí você tem que sentar e pensar. E, para você sentar e pensar e traçar cenários, você tem que ter liquidez para aguentar o ajuste e a margem. Então, é importante o pessoal ter um cenário de estresse, de liquidez, para as posições próprias tomadas, seja para fundo, seja para a pessoa física ou para uma tesouraria pequena. No Bradesco, a gente não fazia... A gente até tinha modelo, mas realmente não consome. Mas no DCN, no family office, é aqui também. A gente não tem posições que, se eu repetir os Wels Day, eu sou obrigado a estopar para o caixa. Então, acho que isso é importante, para a física, senão amanhã ia ser quebrado. E, Alfredo, eu vou até mais longe. A liquidez, mesmo para uma pessoa que seja pequena e saia rápido, ela pode surpreender muito. Porque, quando há uma mudança de padrão de mercado... Então, infelizmente, normalmente em até três anos o Brasil passa por uma crise e você tem muitas reversões de mercado. Então, você pode ser pequeno e sair rápido, mas você pode se surpreender que uma ação de segunda linha, por exemplo, em três dias caia 30%, porque o investidor estrangeiro não é pequeno. Os outros investidores não é pequeno. E a porta é de saída. Então, você vai querer agir racionalmente no mercado irracional e você vai ver que você... Ah, eu estou com uma moto aqui, eu sou super ágil, mas vem um caminhão Scania e atropela e bate em todos, entendeu? E você é arrastado no acidente junto. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Muito obrigado. Não, acho perfeita essa abordagem. Primeiro, primeiro, o que a gente está vivendo no Brasil? Primeiro, um boom de Bolsa, número de CPFs incríveis, infelizmente o ano de 2021 tem sido extremamente desafiador para ativos de risco aqui no Brasil. A gente pegou muita pessoa física, se alavancou, se achava... Como pegou a alta de 2020, de repente se achou uma das pessoas mais inteligentes do mundo, ficou na soberba, se alavancou, ficou muito otimista e todo mundo viu o que aconteceu. Ou seja, a humildade no trading, eu acho que é fundamental. Nunca se achar a pessoa mais inteligente do mundo, eu acho que é uma das regras principais. Eu queria agradecer as regras que o Duda falou, que o Alfredo falou, gestão de risco, senhores, não se alavancar, saber o seu tamanho, acho que é a regra número um do trading. Outro ponto, mudando um pouco de assunto, eu queria comentar um pouco sobre o cenário, como é que vocês estão vendo daqui para frente essa loucura, essa inflação global, o que saiu o CPI Core hoje dos Estados Unidos, 4.3, é maior de 30 anos, PPI na China, PPI na Europa, o mundo todo, os bancos centrais estão para trás. Nesse contexto, como é que vocês estão vendo oportunidades e risco? Se vocês quiserem, puderem falar um pouco de o que vocês estão vendo, pode começar o Duda, pode começar o Alfredo, quem quiser pegar essa primeiro. Eu começo aqui, tentando falar o cenário. Como você falou, o cenário é desafiador, mas eu nunca vi um cenário que não fosse desafiador, porque também já foi falado aqui no Summit, o mercado financeiro dá muitas oportunidades, então tem muitas cabeças privilegiadas, muitos modelos quantes, muitos analistas excepcionais, muitos gestores excepcionais fazendo. Então, o difícil é você conseguir encontrar uma assimetria nos preços com uma relação de retorno-risco favorável para perseguir. Então, isso também é uma coisa que eu queria desmistificar. O Roberto falou aí, poxa, difícil, o Brasil, pô, é 21, a gente está vendo juros indo para dois dígitos de novo, a Bolsa caindo, o câmbio subindo. Isso não é problema, porque também é uma tendência. Então, uma das grandes méritos, assim, de você estar no mercado financeiro, é que você não necessariamente, infelizmente, para o Brasil, você precisa apostar positivamente. O empresário, ele está lá empatado com uma fábrica, tem que passar os bons e mais momentos, aí ano que vem tem eleição, ele vai demorar três anos para voltar. No mercado, não. Então, a gente, no cenário global, a gente, efetivamente, a gente está perseguindo esse movimento de inflação global. Há mais de um ano, estamos apostando em alta de juros, principalmente em mercados emergentes, mais frágeis. Isso não é um fenômeno do Brasil que está acontecendo, ou seja, também não é. nós criamos a nossa própria pandemia esse ano, nós nos esforçamos, inclusive, agora rompemos o teto de gastos, e que também eu acho que é uma falácia essa ideia, que você tem que tirar, não pode tirar dez no fiscal e zero no social. Você tem que tirar no mínimo seis, passar de ano no fiscal, porque se você não passar de ano no fiscal, amigo, a sua nota do social vai ser horrorosa. Você vai parar em social lá na frente, né? Exatamente. Então, a gente não está tirando seis no fiscal, aí você vai ver que a tua nota do social vai ser abaixo de três, porque você tem que passar. E o fiscal, a prova não é tão difícil, porque o mercado está tão tolerante para você fazer ajuste fiscal no longo prazo. Eu e o Alfredo estamos no tempo que você tinha que fazer superávit primário de 3,5%. O Brasil não tinha credibilidade nenhuma. Era um aumento de imposto, um negócio horroroso. Hoje em dia, juros real, as pessoas acham que é absurdo, o juros real está 5, 5,5%. Eu já vi dois gistos de juros real para estabilizar, acabar com a inflação. Então, a gente sabe o risco que a gente está correndo. Bom, então, lá fora, estamos tomados em juros. E a América Latina, talvez seja a região de emergência que a gente está mais pródigo. Então, a gente está ainda achando que a inflação vai surpreender o mercado aqui no Brasil, assim como no Chile, como na Colômbia, como no Peru, como no México. Então, a gente está acertando esse movimento. Estamos também perseguindo muito do leste alopeu. Então, hoje, a maior posição é Polônia, mas a gente acha que Hungria, vários países lá estão bastante frágeis. E também com o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, é impressionante a credibilidade que o mercado ainda dá, mas hoje você citou que saiu mais um número e o mercado hoje teve momentos de estresse. Hoje, o mercado de tecnologia cai quase 2%. O leilão de 30 anos realmente teve uma diferença de preço muito relevante. Então, o mercado, vamos dizer assim, mudou um pouco de padrão de tolerância e a gente acha que também ele vai ter que acabar tendo subiante. Nesse movimento, que gera um pouco de aversão a risco, o dólar se valoriza globalmente. Então, também, principalmente em relação à América Latina, então, também isso não é particular do Brasil, então, a gente já continua achando que o dólar se valoriza em relação ao real e à moeda chilena, à moeda mexicana, à moeda colombiana, à moeda peruana, ao leste europeu, é o mesmo tema. E a Bolsa, que é o mercado mais complexo, a gente continua, a gente que tem uma filosofia aqui de procurar muito empresas exponenciais, empresas que têm um crescimento, transformacionais, a gente vê alguns nomes de empresas líderes, assim, desde um Google, bem entre as FANGs, que são as maiores empresas de tecnologia, que está muito encaixada, não tem um valuation médio, cerca de 20 vezes de lucro, que nós temos um valuation alto, muito encaixado, uma Goldman Sachs que trade a valuation de banco brasileiro, aí próximo de 8, 9 vezes de lucro, muito encaixado, com uma fantasia de gestão e alavancado na negociação que está acontecendo, espetacular nos Estados Unidos. Então, a gente tem vários temas, tem o tema de energia nos Estados Unidos, até o óleo em si, outros temas como alumínio e urânio, que a gente persegue, que também são muito favoráveis. Então, a gente gosta dessas empresas, mesmo lá subindo juros, é muito parcimonioso, então, a gente está falando aí que vão antecipar no segundo semestre, talvez mais para o primeiro semestre o aumento de juros, mas vai no movimento salutar, que é a economia americana. Hoje, a expectativa vai crescer 4%, acho que cresce pelo menos acima de 3%. Então, é diferente da gente que a nossa expectativa foi para zero. E aí, emergente, infelizmente, na Bolsa Brasileira, a gente fica com uma emergente meio zerada ou marginalmente vendida, só gerando alfa, que é independente da direção do mercado um pouco gerar valor, ou seja, até empresas excepcionais que até se beneficiam desse cenário de câmbio mais alto, juros mais altos. E os temas são os mesmos. Então, tem as empresas financeiras muito boas, mesmo as plataformas, assim como a Genial, que são listadas, você tem a XP, a BTG, que a gente acha que geram um valor bastante grande, vão ser vencedoras em qualquer cenário. Os bancos também podem tomar bastante cuidado, porque eu acho que eles vão ser mais resilientes nesse cenário do que consumo, do que construtoras que vão sentir um juros efetivamente mais alto, por exemplo. E commodities, a gente acha também, como eu falei, que o petróleo está favorecido, então tem empresas que vieram ao mercado, a PetroRio, a 3R, até que o Genial agora participou da oferta também, e a gente participou, que são empresas novas, transformacionais, que também geram valor. Então, em Bolsa, a gente, como investidor, a gente sempre normalmente propor a estar comprado, mas a gente está bastante protegido e muito protegido aqui no Brasil. Os juros é para cima, o dólar é para cima e commodities depende, tem um case de energia, mas também o mundo está em uma certa diminuição de atividade, por exemplo, na China, que afeta o Brasil também. Então, a gente acha, por exemplo, que os preços do minério de ferro para o curto prazo vão continuar bem pressionados. O Duda falou tudo, deixou na boca o link, cara. Fala o que vai ser desculpadão, porque tem sempre um ponto lá, a gente até estava conversando. A gente estava conversando antes e tem até um viés parecido, eu só acho que, de repente, a atividade do ano que vem vai ser tão ruim, e eu acho que vai bater na imprensa, por isso que eu não gosto muito do setor de banco, porque eu vi que os bancos todos subiram muito o crédito para a pessoa física e para a microempresa desse ano. as empresas grandes estão até capitalizadas, até diminuíram em alguns bancos. Então, eu tenho um ponto de medo, medo não, eu acho que a gente tem grande chance de ter um aumento na imprensa no ano que vem e banco, quando aumenta na imprensa, ele fecha as portas normalmente, vira bem mais restritivo. Então, o nosso cenário é o Selic batendo 11,25 ou até 11,5, mas a gente acha que no final do terceiro tri do ano que vem, a gente começa a ter alguns sinais melhores da inflação no Brasil, muito mais em função do nível da atividade e um pouco da parte de energia. O dólar, eu concordo plenamente, eu pessoalmente, eu estou hoje short em real, o long-dólar, tem um ponto de peso mexicano também, short, porque, no meu ver, aqui no Brasil especificamente, eu vejo muita gente se animando de falar, porra, mas o carreiro vai ser 11%, começa a ficar caro, então vamos vender bolsa e vender dólar que a gente ganha 20%. O nosso modo é sempre a história do carreiro, você tira o ponto abel e tira o aluguel das ações, mas, no meu ver, as nossas contas externas se deterioraram muito, especialmente a conta capital. Primeiro, que o nosso FDI piorou e a qualidade dele também não é tão boa como era antes para investimentos mais longíssimo prazo. Segundo, que o brasileiro que investe no exterior, em portfólio, mudou de patamar. As plataformas digitais conseguiram atender uma demanda do cliente médio para comprar produtos externos, que antes só um cliente de altíssima renda conseguiria ser um cliente private. Se você fosse no Itaú, no Bradesco, no Brasil, qualquer um, ou no BTG, quer comprar US$ 50 mil lá fora, você não ia comprar porque só cliente private tinha acesso aos produtos. Então, hoje, ficou mais democrático, a base ampliou muito e, com isso, deteriorou a conta capital que sempre finançou um déficit de conta corrente nossa até de R$ 2,5 mil. Hoje, a conta capital não consegue finançar R$ 2,5 mil na minha cabeça, no máximo R$ 1,5 mil. É claro, depende da prisão monetária lá fora, N fatores, fiscal aqui dentro, mas a grosso modo. Então, eu não sou pessimista com o real e queria fazer mais uma ponderação que aí vale para a bolsa e vale para a moeda. Se a gente pegar aqui, PCA nosso 12 meses em plano de 10%, e GPM acima de 20%. Vamos considerar uma inflação nos termos de troca em torno de R$ 15, R$ 16, perfeito de salário e tudo. Se eu pegar a inflação dos nossos pares, considerando a Ásia, Europa, Estados Unidos, a gente vai ter uma inflação de R$ 4,7 na média, nós já chamamos. Então, se eu pego uma inflação média de R$ 15, tiro R$ 4, a grosso modo sobra R$ 10. Esse dólar que nós estamos vendo a R$ 5,50 equivale a um dólar de R$ 5,00 em novembro do ano passado. E a gente fechou o ano em torno de R$ 5,290. Então, a gente fala, mas o dólar equivale de R$ 5,290. A nossa inflação foi muito maior do que a média nos nossos pares. E a gente não pode esquecer, na maioria dos modelos, você não leva enquanto a inflação porque são curto prazo, um ano, seis meses, mas quando você tem uma distorção grande, dá para esquecer. E vejo também algumas pessoas, até gente muito boa que eu respeito, falando em dólar R$ 4,80, R$ 4,90, R$ 4,70, R$ 4,60. São modelos que consideram o CDS como um componente para avaliar qual é o preço da moeda por reivereção. E o CDS há muito tempo deixou de medir o índice do Brasil. O nosso passivo externo líquido despencou. As empresas compraram dívida, o governo não tem emitido. Se a gente olha o tamanho da nossa reserva, mudou de patamar. Então, o CDS era válido lá para 2010, 2014, um pouco antes disso. Hoje, nossa fragilidade é interna, fiscal, não é contas externas. Então, o CDS funcionava nos modelos anteriores, ele vai deixar de funcionar agora e, se você usar ele, vai te apresentar um real muito mais forte do que o fiscal indica. Eu costumo falar que, para mim, a curva longa contra o Fox é a melhor sensação de expectativa de risco fiscal do país. então, o CDS não vale mais como o termômetro. Eu tomaria cuidado das lições, ah, mas para os juros a 11, o real vai para 4,80, 4,90. Não vem. Mas, o exaltamento deve ser contra a corrente liberante, o exportador não continua internando. Então, eu não vejo essa hipótese. A gente trabalha com o cenário aqui de câmbio médio de 5,30, podendo oscilar em função do risco fiscal, isso, aquilo. A gente não vê hipótese de abaixo de 5,10 o câmbio aqui. É mais isso. Eu aproveitei e falei mais de câmbio porque o Duda falou do cenário externo, falou do bolsa. Bolsa, se eu aproveitar para falar, a gente gosta do... A gente também, Brasil, está praticamente liderado em bolsa, tem muito long short só. A gente gosta do setor de saúde e do seu farmacêutico. A população brasileira está envelhecendo. Isso eu estou pensando como investimento a médio prazo. Eu acho que a parte de saúde vai nem a PIB, a participação do PIB, que realmente a população brasileira está envelhecendo rápido e está vivendo bem mais do que vivia há 30 anos atrás. E o setor financeiro, eu gosto das plataformas e os bancos têm muito crédito que eu ficaria com o pé atrás da primeira área de imprensa. Além disso, tem os detalhes técnicos de como é apropriado o resultado contado dos bancos. Hoje, ainda, 85%, 90% do sistema bancário tem passivo indexado à CDI e os ativos são prévios. Então, o ativo é contabilizado na curva e o passivo custa à CDI sobe muito mais rápido do que o Tanova na carteira. Isso tende a derrubar a margem com o mercado futuro no curto prazo. Acho que é mais isso de Bolsa, cenário externo. a gente é otimista, até talvez mais otimista na América, a Bolsa Americana. A gente, apesar do PPI, núcleo, ter surpreendido, a gente vê que foi um processo que aconteceu no mundo. O mundo como um todo, o coronavírus, se fechou, diminuiu os meios de produção, colocou uma taxa de juros totalmente real no mundo como um todo. Acho que o Brasil foi o que mais exagerou, mas pelo risco dele. E agora está vindo a conta. Só que eu não vejo essa conta sendo pepétua. Ela pode ser um pouco mais pontual. Então, a gente tem um viagem um pouco mais otimista e a economia americana é muito dinâmica, se ajusta muito bem. E uma coisa que a gente não pode negar, o Fed fez um trabalho com o Treper de comunicação exemplar. Ele consegue se comunicar com o mercado de tal forma que não gera grandes traumas no mercado. Então, é basicamente isso. Estamos com uma posição até parecida, contada em bolsa americana, o gerado em Brasil e longa em dólar. Bolsa Brasil, eu tenho longa e short, já está meio da cara onde eu estou longa e meio short do que eu falei, mas nossas posições de bolsa não são tão significativas. E um ativo que eu gosto muito, que nós temos bastante, são bonds de empresa de primeira linha lá fora. Basicamente, é isso um pouco o nosso cenário. Perfeito, Alfredo, perfeito, Duda. A gente já está encaminhando ali para o final. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Eu sou da época que até existia uma palavra, o CDI aceita desaforo. Desde o Everday lá do Paulo Guedes, obviamente as contas fiscais se deterioraram, a perspectiva, o filme da conta fiscal está muito feio, a fotografia está até muito bonita, mas o filme está muito ruim e a gente viu esse ajuste enorme na curva de juros no Brasil. Vocês acham que com essa piora do filme fiscal brasileiro, a gente vai voltar a ser o país do CDI? A gente vai voltar como era o Brasil de cinco, seis anos atrás? E aproveitando esse gancho, Duda e Alfredo, se vocês puderem falar qual é a vol do fundo de vocês, da proposta, até para quem está nos escutando, eu falo assim, poxa, se é CDI, a vol do meu fundo é CDI mais quatro. A vol do meu fundo é CDI mais, só para o investidor que está nos escutando, ter uma noção de possível rentabilidade que vocês estão propondo aos seus clientes. Eu vou começar pelo final, Alcan, uma casa completa que só tem uma estratégia, mas tem produto de baixa vol, média vol e alta vol. Então, a gente tem um multimercado para render CDI mais dois com dois por cento de vol, um produto para render CDI mais quatro, quatro por cento de vol, que são os produtos de previdência também, e produtos mais alto risco como o Retorno Absoluto, que é o nosso fundo mais conhecido, que é para render CDI mais oito com oito por cento de vol. Então, qual é o melhor produto? Me diga seu nível de risco. Eu tenho todos, e eu só e somente só nós só, isso aqui do Alcan, só e somente só investimos aqui nos produtos da Alcan. Então, de novo, isso é uma relação de retorno ao estado ao risco. Onde você tem um retorno menor, também eu consigo prover uma liquidez maior, um é D mais um, outro é D mais 15 no médio e D mais 30 no longo. Eu sempre estou ativos extremamente líquidos para conseguir me adaptar ao mercado. O Brasil vai ficar um país CDI? Eu acredito que não, não nos níveis que eu e o Alfredo chegamos a ver, anos 90, o Alfredo deve ter até pego mais aí anos 80, aí era terror e pânico. Eu fui mais como estudante na época, eu vi da academia, e aí isso é interessante para falar um pouco de trader, uma coisa é você ver no papel, na televisão, você fazer uma carteira virtual, outra coisa é você estar na vida real. Então, uma coisa é você jogar a Fortnite no joguinho, outra coisa é você participar no Netflix lá do Round 6, naquela série que você mata ou morre. No mercado é um pouco isso, você está ambição e medo ali estão te movendo o tempo todo e você tem que ter um perfil psicológico, uma disciplina enorme. Então, eu acho que existe uma tendência global que ganha de produtividade, agora falando sério, nos anos 70, 80, mesmo país desenvolvido, de uma inflação de 7, 8%, eu acho que o banco, o FED vai pagar um pouco o preço de ter falado que é temporário e ter que subir um pouco mais, mas vai normalizar o mundo, tem ganhos de produtividade e eu acho que vai se estabilizar isso e o Brasil vai ter que novamente ir para juros de dois distos, mas acho que o Brasil não é um país amaldiçoado, ele só, na verdade, o Brasil é um país abençoado, ele só se esforça muito para não dar certo, com a economia pungente, paz continental, pessoas criativas, o mercado financeiro, nós estamos participando aqui que lutam muito por esse mercado financeiro, acho que também fazem isso bom, então, não é, eu diria inclusive o contrário, assim, também as pessoas aí se perguntam, não, eu vou para o CDI, eu vou para a renda fixa, acho que a renda fixa é boa, desde que eu vejo isso foi maior, mas foi um pouco o que eu falei aqui, eu acho que nesses momentos, eu recomendo muito que buscarem, pode ter, gostam de investir diretamente em visto, mas procurem um gestor profissional, cabelo branco, nessa hora vai fazer diferença, que já passou por uma série de crises, porque ao final do dia é isso, como eu falei, ah, eu estou com, eu quero sair do Brasil, vou para a diversificação internacional, não é fácil, hoje, como eu estou falando, a bolsa também está caindo 2%, você vai para uma cota em dólar, a gente está falando que a gente acha provável o dólar estar em relação real, mas daqui a três meses pode ter mudado tudo e você está numa cota em dólar e você se dá mal, aparece uma terceira via no Brasil, o mercado se anima, então, isso é uma gestão dinâmica, e numa crise você sempre se surpreende com a velocidade dos acontecimentos, tanto que demorava uma semana acontece num dia, o que demorava um mês já acontece uma semana, então, daqui a gente vai entrar num cenário eleitoral que inevitavelmente nunca houve, uma eleição que você não tivesse volatilidade no Brasil, que também não é inerente a mercados emergentes, então, eu só queria, eu acho que não vai voltar a ser o país do CDI, vai voltar e você tem que tomar risco em multimercado, o gestor profissional, isso não é ruim, não só o multimercado, hoje, 80% das nossas posições são fora do Brasil, então, a gente já está investindo por cliente, ah, os juros é grande, a gente está ganhando dinheiro com juros altos, ah, mas o dólar, não, a gente está tomado em dólar, ah, mas a bolsa está caindo, mas a gente está vendido na bolsa, então, assim, não tem problema, o que as pessoas veem como risco, a gente está vindo até o Brasil, infelizmente, como head de posições lá fora, agora, a gente é especialista, o nosso círculo de competência morre no Brasil, isso aqui reverte rápido também e a gente vai perseguir posições boas, tá, eu acho que esse seria o ponto, eu só recomendaria, que é importante também tomar um pouco de risco para você ter ganhos superiores, a salvação é pelo risco, tá, e sempre esse risco, é sempre o retorno ajustado ao risco, e as pessoas têm que ter um pouco de paciência para esperar o retorno do profissional ou esperar o próprio retorno, isso é um jogo de você perseguir tendências e esperar a convergência, isso não é um jogo de você ser day trader, uma coisa assim, o grande ganho é obtido assim, essa é a mensagem que eu queria passar. Perfeito, Alfredo, você poderia comentar bem rapidamente que infelizmente o tempo voou e a gente acabou estourando um pouquinho o tempo, você sempre dá preferência para o Duda, eu tenho a minha opinião, é, é, trabalhei com você, né, Alfredo, então vou na intimidade. Vamos lá, eu vou, é dois minutos, é rapidinho, eu só queria complementar o que o Duda falou aí, que é um negócio que é, a gente fala, se adaptará o seu perfil, o seu risco, né, ao seu perfil. As pessoas, independente do seu perfil, tem que ter a consciência de quando ela tem 21 anos, ela pode ser mais agressiva, né, porque o primeiro que o patrimônio ela vai ter, provavelmente é melhor, e tem toda uma vida para ela à frente, para conquistar. Agora, você não vai querer ser agressivo, por tudo em risco, com 70 anos, né, então, eu acho que você que vai relacionar seu perfil, tua sua idade, de repente é o perfeito, né, eu não quero um cara de 70 anos com o meu fundo de volatilidade de 16%, né, não é esse objetivo, né, então, nós temos aqui três fundos, basicamente, um de vol, que vai de 16 a 20, que é muito alto, arts, né, um que é mais para varejo, que é o shield, que é de seis, e a previdência, que vai de quatro a oito, né, eu acho que, basicamente, isso, e se eu pudesse dar o recado, eu acho que fundo de previdência do Brasil foi muito mal vendido, né, pelos grandes players, né, foi feito tipo, você põe a LFT na carteira, cobrava dois anos para a saúde pessoal, era aquela venda cruzada de produtos, mesmo, você vai ingressar um tipo de capitalização, né, e o, depois da reforma da previdência, o PGBL, para aquele que tem imposto de renda na fonte, possuía um bom gestor, e muito bom, né, ele deixa de pagar 27,5, pode pagar 10 lá na frente depois de 10 anos, e ainda vem a todo o float de IR, se eu deflacionar os 10 para valor presente, ele está trocando um IR de 27,5 para o 5, o cara assalariado não aproveitar esse produto, só tem que escolher um gestor bom, né, e aqui vocês tem dois até, falando da marca, mas eu acho que não dá para perder, acho que é basicamente isso, acho que eu pudei um parceiro aqui, o Duda, é um cara muito inteligente, experiente no mercado, só não pudei o overnight no selic, no telegram, que eu pegava, ficava com a orelha inchada, meu Deus do céu, mas é isso, gente, obrigado pela oportunidade aqui de a gente se expressar, de poder bater um papo aí com esse pessoal legal. Não, e é muito legal a iniciativa da Genial, também queria agradecer, e o Alfredo, que foi referência para todos nós aí, e um tremendo tomador de risco, né, então, se eu dormia mal, eu imagino o Alfredo com o tamanho das pessoas dele. Por isso, eu usava, o meu apelido no meu bairro era Caja Preta, eu só dormia para o frontal da Poeta. Tá bom, gente. Bom, senhores, na verdade, eu queria agradecer em nome da Genial, muito obrigado, estão aqui no meu ouvido falando, Morta, Morta, já passou, já passou, mas ouvi um pouquinho de dura, mas vendo vocês falar, está no preço, e eu agradeço muito, e Alfredo, eu faço das suas palavras, das minhas palavras, das suas palavras, das minhas. Senhores, olhem fundo de previdência, o ganho fiscal é sensacional, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês dois, e a Genial agradece. Abraço, muda, eu vou falar com você. e a Genial agradece. E a Genial agradece.